Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11, versículo 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará, disse Marta. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerás jamais. Crees isto? Respondeu ela. Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.